Colegas vereadores, cumprimentar a vereadora Ito, que é o primeiro secretário conduzindo os trabalhos, vereadoras, comunidade que nos acompanha através das redes sociais, TVL, TV Aberta. Bom, trago aqui, no meu pronunciamento, a filiação ao PSDB da professora Edilamar Simão. Importante liderança do reino Garcia. Nós temos até uma foto, Ari, que é prima da nossa vereadora, que está, Ângela Simão, onde tivemos a oportunidade de recebermos três mulheres, ontem na par da tarde, a filiação da professora Edilamar, da Letícia Nascimento e da Cristiane Chadrack. E também com a presença do ex-senador Dalírio Bebre, que é uma liderança importante, não só de Blumenau, mas do Estado de Santa Catarina. Ladeado da presença do vereador Silvio Zimmermann, onde tivemos a oportunidade de ontem. E é um momento difícil que estamos vivendo, não só do PSDB, mas sim de todos os partidos. Nós filiarmos pessoas importantes, principalmente mulheres. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer. Onde a professora Edilamar, que foi candidata a vereadora, em 96, fez 1.200 votos pelo MDB. O antigo MDB, PMDB, depois MDB. Inclusive, que foi minha professora. Foi professora do Brás. Inclusive, ontem o Brás também esteve no nosso gabinete, recebendo, né, inclusive um abraço da professora e diretora Edilamar Simão, que é do Grande Garcia. Isso fortalece cada vez mais o nosso PSDB. Então, vereador Silvio, agradecer a sua presença, também do secretário do Distrito, Juliano, com a sua família. Um momento importante que todos os partidos passam dificuldade, mas o PSDB está se fortalecendo. Eu quero aqui, agora, entrar no próximo assunto, presidente, que é, hoje, a primeira colheita da uva Moscato, da região da Nova Rússia, presidente. Onde o vereador Silvio, também, aqui na tribuna, elogiou a família Pavés, através do Lucas, que foi morar na Itália, justamente para aprender, né, a fabricação dos vinhos. E outra, quero aqui compartilhar, vereador Adriano, a única vinícola da região sul, a única vinícola de Blumenau. Olha só que coisa linda. Isso é Nova Rússia, pessoal. Quis vereadores que estamos aqui, importante valorizar, com a presença do ex-prefeito Félix Tais, com a presença da vice-prefeita Maria Regina, com a presença do vereador Silvio, do secretário Jefferson Pavés. Então, um momento importante para a nossa região. Temos que, sim, lutarmos para trazer investimento para essa região e valorizar cada vez mais a nossa região da Nova Rússia. Concedo uma parte ao vereador Silvio. Em a parte, o vereador Silvio Zimler. Muito obrigado, vereador Maurício Gol. Eu não podia deixar de vir aqui, lhe agradecer novamente o convite, mas, fundamentalmente, falar do seu trabalho, do seu empenho, da sua dedicação. Eu tenho acompanhado, ao longo do último ano, o trabalho do vereador Maurício Gol, e ele é entusiasmado, ele não para, é de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, de madrugada, feriado, e defendendo aquela região. E eu percebo ali que as pessoas são gratas, Maurício Gol, pelo teu trabalho e pelo teu empenho. Parabéns por tudo que tu fazes por aquela região. Vereador, me concede três minutos para finalizar. Eu vou conceder os três minutos, só com uma condição. Na próxima visita no Garcia, leva mais os outros três vereadores para degustar esse vinho também. Pode ter certeza, inclusive, faço parte da Comissão de Agricultura, os três vereadores que fazem parte foram convidados. Agradeço, vereador Silvio, pela parte. Então, na verdade, quero aqui compartilhar alguns rótulos. São cinco uvas, cinco tipos de uva moscato. Além disso, quero aqui também compartilhar os sabores. Um blend Merlot com cabernete ou gaúva. Além disso, branco polasque, apelidado de vinho prata. Uva Bordô, bastante conhecida na região, sabor de ameixa seca e framboesa. Então, são esses sabores produzidos na região da Nova Rússia. Então, quero aqui, mais uma vez, parabenizar a família Pavés. Eu quero aqui agora, presidente, falar, eu creio, nós temos uma foto aqui. Nós temos uma foto ali. É sobre roçadas. Neste momento, através do nosso gabinete, presidente Almir, encaminhamos 130 indicações solicitando roçada. Inclusive, aonde? Através de um requerimento que foi aprovado nesta casa aqui, mas só que chegou uma inversão invertida na comunidade, vereador Diego, dizendo que este vereador é contra a roçada. Isso não é verdade. Não é verdade, também quero aqui relatar uma situação. A mesma situação, presidente, com relação ao décimo terceiro. Chegou em vários grupos do WhatsApp, pessoas contrárias, que saiu daqui desta casa, dizendo, inclusive, que nós, vereadores, somos favoráveis ao décimo terceiro. Nós tínhamos o nosso posicionamento, inclusive, amparado pelo Supremo Tribunal Federal, um parecer favorável, tribunal de contas favorável, e alguns funcionários desta casa passando para os grupos de WhatsApp ao nosso posicionamento. Totalmente contrário. A mesma coisa da roçada, Brás. Se tem alguém que defende limpeza pública, é este vereador. É este vereador que defende limpeza pública. Porque eu sou bairrista, trabalho pela comunidade desde 1996. Então, respeite o voto de cada parlamentar aqui, em cada requerimento. Então, o meu posicionamento, presidente, é este. Porque vieram para mim dizer, vereador Maurício, você é contra a roçada, vou estar contra o requerimento, porque chegou na comunidade, em vários cantos, Araranguá, Jerônimo Correia, Mordo Arthur, que este vereador é a contra a roçada. Isso é uma mentira, é uma farsa. Sou favorável. 130 indicações solicitando limpeza pública, cobrando a comunidade. O qual, em 2021, quando assumi, a primeira audiência é virtual com o Ministério Público, Gustavo Meirelles, que será no dia 7 de março, aqui com a presença do promotor, justamente para a gente ouvir a nossa comunidade e também a secretaria responsável. Boa tarde a todos. Obrigado.